Olá meus amores, hoje eu venho trazer para vocês um vídeo de personalização de potes. Esses potes já tenho aqui em casa e procurando aqui no youtube alguma coisa diferente, encontrei no canal Gaveta Mix a personalização muito fácil dessas etiquetas com a fita adesiva. Então resolvi provar e deu certo. E agora eu quero compartilhar com vocês como foi que eu fiz. No site também tem a disponibilidade do molde que você pode estar estampando a laser e depois é só cortar e atacar no adesivo. É muito simples, agora eu vou mostrar a vocês o passo a passo, como foi que eu fiz. Tinha duas opções de moldes, eu optei por imprimir todas as duas para ver qual é que ia ficar melhor. Bom, esse passo é muito simples, você só vai atacar as etiquetas na fita adesiva com muito cuidado para não ficar tonto ou ultrapassar a medida, porque depois que você ataca não consegue mais retirar. Com uma espátula você pode dar um ótimo acabamento. Agora é só você colocar todos os adesivos já talhados na água e deixar por mais ou menos 5 minutos. Eu deixei uns 10 minutos para ficar bem atacado. Então o processo é muito simples, agora você só vai retirando todo o papel com muito cuidado e vai destacando tudinho. Como vocês podem ver, esse processo é muito simples, é muito fácil de fazer e vale super a pena. Agora é só aguardar, secar e depois atacar no seu pote. Então o resultado foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os potes que eu reutilizei, eu não comprei nada, eu reutilizei aquilo que eu já tinha aqui em casa e dei uma carinha nova e com certeza fica bem legal. Dá para fazer vários outros projetos, em breve trarei novas novidades aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!